O invasão é uma máquina do tempo, encher ela de boudo, ao voltar para o passado, escrever tudo de novo. Olá, decretários e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Angolano Reage. Eu sou angolano que adivinhem só o que faz reage a coisas, tipo, esse é o nome do canal, vocês têm que entender isso. Então, como é que vocês estão? Ah, estão todos bem. Se vocês não estão bem, melhorem. Já beberam água? Pegaram um bidone de 10 litros ou essa aqui pequenininho e bebe água e vem assistir o vídeo comigo. No vídeo eu estou aqui para reagir ao novo som do Matué, que saiu bem há pouco tempo, que é o Que Voar. E é isso que eu vou fazer. Lembrando, é claro, que se vocês quiserem que eu reaja alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Insta, ir lá, like, reage a esse vídeo, porque aí você vai ter prioridade. Me segue lá nas redes sociais e no meu canal principal, baixe as minhas músicas e é isso. Então, sem mais demoras, Matué, Que Voar, Clay. O Matué, o Matué. É, que eu já disse que acho que é o Travis Scott do Brasil, né? Ah, já gostei da fotografia. Olha, os carros, parece cyberpunk ou alguma coisa assim. Aí, vai tu ézinho, tu ézinho. Quer voar. O que é isso? Uou. Uh-huh. 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 Olha esse vídeo-clipe. Uh-huh. 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 Estão fazendo exames ou umas experiências aí com seres humanos estranhos de tudo. O que é isso? Oh, vampiro. O que? O que está acontecendo? É um clube da luta de super humanos. Por que? Ué? Morreu? Ele ficou de peito aberto à espera da faca? Só isso. Sério, mantém? Uou, não morreu Brisa Mano, que brisa Olha a brisa A brisa do Mano Mano, Matue, Matue, Matue 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 Deu seu sangue pelo que realmente importa Deu sua alma pelo que realmente importa Uou Tá Ok Isso foi um blood twist O vídeo meio que é uma campanha Pra ser doador de sangue Ok Mano, mas Matue Nível Matue Vou falar o que É uma brisa Tipo, a música A música em si é uma brisa Tipo Não tem o que falar Não tem o que falar Começando pelo próprio vídeo Olha que brisa foi essa Parecia uma luta de vampiros Mas a direção boa Parecia algo assim meio Uma confusão E ao mesmo tempo a fotografia Incrível As cores são simplesmente incríveis Gostei muito do vídeo A produção tá Tá nível alto aqui Tá nível alto Lembrou até Alguns sons daquele Do Travis Scott Do novo álbum dele Acho que Jack Boys Alguma coisa assim Quem conhece, conhece E tá simplesmente muito bom A música então, mano O beat é muito bom O beat é daquele nível 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 Travis Nível Matue Vamos falar nível Matue Porque Travis Scott É outra história já Mas a brisa Que a música passa A letra é o É a letra Não vamos falar Que a letra é genial Porque é trap Mas assim, mano A música é muito boa A música é muito boa A produção musical em si É a de líder É a de livros Desde a melodia Desde o refrão A música em si É toda muito boa É simplesmente Matue É incrível essa música E fica na cabeça Então É Nota 9 Vou dar nota 9 Porque É isso Matue é 9 Então é isso Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar Se inscrever no canal para nunca perder vídeo Tem vídeo Saber que eu pudei daqui É Dark Jason E é tudo Tchau